Você tem medo que algum dia um meteoro caia na terra e toda a raça humana seja extinta? Alguns cientistas também! Nesse vídeo aqui você, terra-ponista, vai ver como a NASA tá mexendo os pauzinhos aí pra evitar que você morra! E além disso, o Ronaldinho Gaúcho se meteu em outro rolê aleatório, mas que agora pode dar ruim pra ele! Mas por que eu tô falando isso? Porque você acabou de clicar no Notícias Bizarras da Semana, rapaz! Então, meu vídeo é mais um vídeo, meu nome é Liza, Timiniaca, sou o Kiko Alex, e hoje vamos aí pra mais um Notícias Bizarras da Semana! Youtuber cria a versão real de Round 6! Você aí, seu ator, que fica vendo série todo dia na Netflix vai gostar dessa notícia! Porque o youtuber MrBeast, esse youtuber lá da gringa, que ele é gigante, ele criou a versão real do Round 6! E essa versão foi extremamente real, com a única diferença é que ele não churrascava as pessoas que perdiam o jogo! O cara conseguiu 456 pessoas pra participarem, o cara pagou hotel e hospedagem pra todas as pessoas, e pro único ganhador que ganhou todos os jogos, o cara pagou 456 mil dólares! Semana que vem eu tô na van aí, mano, tô entrando nos Estados Unidos com a minha van, só que a minha van é toda branca, mano, eu vou pichar na van, tipo, MrBeast me deixa participar de algum vídeo, mano, vocês vão ver eu no vídeo do MrBeast ainda, cara! Caraca, você jogando batatinha 1, 2, 3, imagina! Imagina, eu ganho minha aposentadoria, cara! Enquanto isso, correndo o risco de ser preso, Ronaldinho Gaúcho é intimado a pagar pensão para a ex-noiva! O cara não decepciona, né, mano? Ele é o estereótipo do jogador de futebol, né? Total! Ele é, velho! O cara já foi preso... É, velho, tem dinheiro pra caramba... Pagodeiro... Não paga pensão... O bruxão agora se meteu em outro rolê aleatório, mas que pode acabar levando ele pra cadeia outra vez! Porque, se vocês não estão ligados, Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai recentemente, mas agora o motivo da prisão é outro, ele não pagou pensão! Ronaldinho Gaúcho foi intimado a pagar pensão para a sua ex-noiva, Priscila Coelho, até o dia 1º de dezembro! E após a justiça ter dificuldades em achar o jogador desde o dia 11 de novembro, Ronaldinho agora terá que pagar ou pagar! Caso o atleta não cumpra o pedido, ele poderá ser preso e ter os bens penhorados! Ele vai perder a casa dele e vai ter que morar numa pensão! O processo movido pela Priscila Coelho, a ex-noiva dele, está tramitando desde 2019, e a pensão que foi deferida seria de 100 mil reais por mês! Ou seja, o cara tem que pagar 100 mil conto por mês, velho! É, Ronaldinho? E além disso, a Priscila, a ex-noiva dele, fez uma esposa de sinistro em seu Ronaldinho, cara! Ela comentou que eles tinham um trizal, era ela, ele e outra mulher, ou seja, o cara tinha duas mulheres! Ela falou que o Ronaldinho não conseguia viver sem essa outra mulher, então elas duas acabaram aceitando esse rolê aleatório! É por isso que ele foi pra Dubai, né? Porque lá isso é normal, né? O cara tem várias mulheres! É, em Dubai isso é normal, isso é verdade, cara! Enquanto umas pessoas têm trizal, outras pessoas não têm nada! Um jogador de vôlei italiano descobre que sua web namorada brasileira é fake! Mas ele descobriu isso depois de 15 anos! Essa história já começou errada porque ele ficou 15 anos! Como é que você namora à distância 15 anos? 15 anos, cara! Pelo menos na minha história eu fiquei 3 anos, né, mano? Pra quem não sabe, minha história aí eu fiquei 3 anos apaixonado por uma mulher que era fake, cara! 3 anos, depois eu conto mais sobre essa história aí! O jogador de vôlei Roberto Casaniga, de 42 anos, acreditou por 15 anos que estava namorando à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Durante o tempo que ele foi enganado, o jogador enviou mais de 600 mil euros pra namorada! Pra namorada! O equivalente a mais de 4 milhões de reais! Não sei se eu fico impressionado aí com o câmbio do real ou com o dinheiro que o cara enviou, mano! Com as duas coisas, né? Porque esse cara é muito otário, mano! 15 anos mandando dinheiro, cara! Pô, o cara não tinha um Google, não, pra olhar! E pior que não era nem pensão, né, cara? Uma mulher que se chamava Maia usava as fotos da modelo brasileira pra se passar por ela! E de acordo com o que o jogador informou pro jornal, o contato era sempre por telefone e sempre tinha uma desculpinha de doença ou trabalho que impedia ela a ver ele pessoalmente! Pô, e não tinha como abrir um FaceTime, cara? Nunca, né, cara? No FaceTime, em 15 anos, cara! Ainda mais um cara, um senhorzão aí de 42 anos, né, velho? Um marmanjo desse, velho! E esse golpe só foi descoberto porque os colegas de trabalho desse cara, ou seja, os outros jogadores de vôlei, achavam muito estranho porque esse cara tava quebrado e tava pedindo dinheiro emprestado pra eles! Porque ele tava usando todo o dinheiro pra dar pra essa mulher fake! Então, olha o ponto que chegou desse cara, mano! Os amigos e a família se juntaram e pediram pra um programa de televisão que reunisse as provas da enganação e mostrasse ao jogador! Então tá provado que esse cara ele não queria aceitar, né? Porque precisou de um programa de televisão então, tipo, os amigos dele deviam estar dando toque nele já Ô, cara, essa mulher aí não existe não, mano! E, tipo, todo mundo... Porque eu já passei por essa situação, cara! Eu sei como é que é, ó! Eu fiquei 3 anos apaixonado por uma mulher que era fake e a mulher era de Brasília também tipo, Brasília é minúscula, cara! E eu já fui várias vezes tentar ver elas e sempre dá uma desculpa tem uma vez que eu dormi na rua porque eu fui pra um encontro e ela furou e eu, então, dormi na rua nesse encontro pra voltar no outro dia e tal e todo mundo me falava, mano! Eu era o único cara que não acreditava, velho! Todo mundo me falava que, tipo, ó, é fake! Mas eu não gastei dinheiro porque eu não tinha dinheiro, velho! E a próxima notícia é a prova que a gasolina do Brasil está extremamente cara! O Kalimbek de 500 mil reais de Roberto Carlos parou na estrada por falta de gasolina! Ou seja, o cara nem conseguiu encher o tanque, né, mano? Pra você ver, não tá fácil pra ninguém, né, cara? É que, tipo, chega final de ano e o cara tá sem dinheiro, né, mano? O cara só faz dinheiro no dia 1º de dezembro, né, velho? A assessoria do cantor falou que a situação aconteceu realmente por falta de gasolina! Falaram que o carro não era usado há meses e por isso o Roberto Carlos não se ligou que estava na reserva! E isso aconteceu quando ele tava indo, adivinha pra onde? Ele tava indo pra Globo pra gravar o especial de fim de ano, cara! Ou seja, esse ano tem de novo, né, mano? O cara, tipo, trabalha uma semaninha no ano e fica o ano inteiro, mano! Tipo, de quarentena, tá ligado? Colhando os louros, né, cara? Esse cara aproveita a vida, né? Ele deve ficar o ano inteiro fazendo o que ele gosta, né? Enquanto isso, a NASA vai coludir uma espaçonave com um asteroide na esperança de que isso mude a trajetória dele! Isso mesmo! A NASA lançou um espaçonave nesta quarta-feira para colidir propositalmente com um asteroide e esse asteroide está a milhões de quilômetros da Terra! Isso tudo vai ser o primeiro teste da capacidade da humanidade de desviar um corpo celeste potencialmente catastrófico! Ou seja, isso aqui vai ser um teste pra uma vez aí, se tiver for real aí, ó! Os caras já sabem como é que faz, como é que fazer, cara! É porque imagina, se vier um asteroide em direção à Terra, não pode ser a primeira vez, né, que você vai tentar fazer aquilo, né? Pô, você tem que já estar na segunda vez, né? Exato, exatamente! Senão vai ter que chamar o Bruce Willis, né, mas aí fica complicado, o cara já tá velho, pô! Essa espaçonave vai acelerar a cerca de 24 mil quilômetros por hora e bater no asteroide de Morphos! Isso vai acontecer no final de setembro do ano que vem! Enquanto isso, os terrapluíseos estão falando que é tipo tudo fake, né, cara? É, pra eles, isso aí é tudo uma grande encenação, pô! Os caras fizeram todo esse anúncio aí só pra tirar a nossa atenção! E agora vamos aí pra notícia bizarra do Brasil! Criança desaparece em Mato Grosso e é encontrada dormindo debaixo do travesseiro dos seus pais! Ou seja, ele nunca saiu do lugar, né, cara? Cara, esse é um erro que muita gente comete, que é de não procurar aquilo que você perdeu embaixo do travesseiro, porque é muito comum, ah, meu celular, meu celular vai debaixo do travesseiro, tá lá, às vezes tá lá, tá lá, tá lá! Uma família passou um enorme sufoco em Mato Grosso quando percebeu que a sua filha de quatro anos tinha desaparecido e isso ocorreu após ela brincar de esconde-esconde com a irmã mais velha. Pô, então isso aí faz dela a campeã mundial do esconde-esconde, né? Exatamente, mano, ela é ultra poderosa no esconde-esconde, mano, XP level 100, cara! A polícia militar, os bombeiros e a guarda municipal foram chamados pra tentar achar essa menina, ou seja, os caras chamaram aí todo o Mato Grosso, né, cara? Toda a força de segurança da cidade, né? E as buscas levaram cerca de 40 minutos, ou seja, até os caras entraram aí pro esconde-esconde, né, velho? Então o que aconteceu? Os caras encontraram ela dormindo embaixo dos travesseiros, mano. Ela foi tão boa que ela falou aqui, ó, ninguém vai me encontrar aqui, velho. Ficou tanto tempo que ela tá aí porque caiu um sono, mano. Vou dormir o sono do vencedor, né? E isso aí prova outra parada que o corpo de bombeiros e a guarda municipal e a polícia militar não estão preparados pra brincar de esconde-esconde, né, cara? É, tipo, as paradas mais óbvias, né? Ela tava brincando do travesseiro, então, mano. Ficaram 40 minutos, mano. Agora, o que não tá escondido mesmo é o botão do like, cara. Você pode apertar o botão do like aí, ó, e os se inscreveres estão na tua cara, mano. Já apertou ou não? Até mais, até amanhã. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti